Quando eu digo que corno é bicho valente, vocês não acreditam. No mínimo, isso daí deve ser levado um chifre, pra poder estar tão revoltado assim. Que corno, na hora que a gente toca no assunto de chifre, qualquer coisinha já acha que é indireta pra ele, já se enfesa, entendeu? Pensa num boi valente. Falando em boi, gente, vocês já perceberam. Ultimamente aqui no Maranhão tá uma quintura tão grande, tão grande, tão grande. Dizem que é um só pra cada corno, né? Aqui no Maranhão. Vou te falar uma coisa, eu acho que o número de cornos aumentaram, porque tá pra pegar fogo ultimamente. Tá tendo uma aglomeração de corno. Socorro! Ai, Deus. Brincadeiras à parte. Eu trabalho, viu? Ronaldo, eu trabalho. Inclusive, me acompanhei lá no app vizinho pra tu acompanhar meu trabalho. Sempre trabalhei.